Bom dia, bom dia turminha, bom dia a todos, bom dia pessoal, aí legal, bom dia turminha, bom dia, bom dia, bom dia também, seja bem-vindo a mais uma aula deste vídeo, eu sou o professor Paulo do Núcleo de Santo André, legal, aí os nossos educantes. Irma, quem já se conectou, não esquece de colocar o nome no chat, certo? Já vai aí no chat, já coloca o nome de vocês completo, certo? E a escola ou o núcleo de onde vocês fazem aula, tá bom? Então já aproveitem aí, isso, ó, o Lucas já colocou o nome dele, Maria Eduarda também, isso, todo mundo vai lá no chat, coloca o seu nome, tudo bem Maria Eduarda, não tem problema. Isso, ó, põe o nome completo e a escola ou o núcleo, tá bom? Isso, legal. Bom, turma, vou explicar para vocês como que vai ser a nossa aula de hoje, certo? Vou falar um pouco do tema e também vou falar os materiais que iremos utilizar hoje, certo? Isso, aí, legal, João, Arthur. Beleza, turminha. Bom, o tema que a gente vai trabalhar hoje, o tema... Olá, Ariane, bom dia. Bom, então, o tema que a gente vai trabalhar, turma, vai ser agilidade, certo? A gente vai trabalhar agilidade. E os materiais que iremos utilizar vai ser uma bola de basquete, tá bom? Mas a bola de basquete, ela não é obrigatória. Uma bolinha de meia, um balde e uma cruz funcional. Ah, professor, o que é uma cruz funcional? Ó, turma, vou mostrar para vocês o que é a cruz funcional, ó. Bom, vocês estão vendo aqui no chão que eu formei aqui uma cruz, certo? Só que essa cruz aqui, ó, eu formei com pano de chão, com dois panos de chão. Então, eu coloquei um pano na vertical e um na horizontal, formando a nossa cruz funcional, certo? Onde a gente vai trabalhar agilidade, certo? Então, esses são os materiais que a gente precisa, que dá para utilizar para fazer a cruz funcional. Pode montar por fita? Pode. Pode colocar fita, colar tudo no chão e montar a cruz funcional. Pode ser os quadrados do piso de vocês, se tiver aquelas divisórias, tá? O importante é que tenha quatro espaços, ó, um quadrado embaixo, do lado direito, um quadrado embaixo, do lado esquerdo, um quadrado em cima, do lado esquerdo e um quadrado em cima, do lado direito, certo? O importante é que tenha esses quatro quadrados, certo? Então, esses são os materiais, tá? Para que a gente vai utilizar na aula de hoje, certo? Como que vai funcionar, turma? Como que vai funcionar, turma? Seguinte, eu vou pedir para vocês, antes, liberarem as câmeras de vocês, certo? Liberarem as câmeras. Eu vou chamar aqui o nosso assistente, certo? Porque eu sei que hoje está um pouco frio, pelo menos aqui em São Paulo, né? Se eu estou em pé, está frio. Vamos espantar esse frio, vamos espantar essa friagem, certo? E aí eu vou chamar aqui o assistente. Quem conseguir liberar a câmera, libera. Quem não conseguir, não tem problema, tá bom? E aí eu vou chamar agora o nosso assistente. Assistente, vamos lá? Vamos lá, sim, professor. Professor, pessoal, quem conseguir liberar a câmera, pode liberar, tá bom? Quem não conseguir, por algum problema, não tem, não precisa se preocupar. Então, Pedro, Lavinia, conseguem liberar? Lucas. Beleza, vamos lá, então, pessoal. Todo mundo posicionado, sorriso no rosto. Vamos lá? Três, dois, um. Beleza. Print tirado, Paulo. Pode continuar. Obrigado. Bom, turma, então, ó, quem puder, deixe a câmera aberta, certo? É importante para eu ver vocês realizando os exercícios, todo mundo fazer junto, certo? E aí, o seguinte, turma, lembrem, tá, do recadinho lá, da câmera, do áudio fechado, certo? E aí, vai ter os momentos que vocês vão poder liberar o microfone. E aí, esses momentos, eu vou avisar, ó, podem abrir o microfone, vai ser em momentos certos, sabe? Enquanto eu estiver explicando, enquanto eu estiver demonstrando, se vocês tiverem dúvidas, tá? Manda ou quiserem pontuar alguma coisa, alguma situação, escreve no chat que o nosso assistente responde vocês, tá bom? E aí, na hora que todo mundo puder liberar o microfone, certo? E aí, na hora que todo mundo puder liberar o microfone, aí a gente bate um papo, conversa, normal, tá bom? Turma, é o seguinte, quem foi entrando, não esquece só de colocar o nome completo e a escola, tá? Ou o núcleo que vocês estão fazendo aula, tá? Não esquece de colocar no chat aí, para vocês não ficarem com o pau, certo? Então, para iniciar, pessoal, lembre, tá? Se vocês sentirem algum desconforto, se vocês não estiverem se sentindo bem, não precisa fazer os exercícios, não precisa continuar com a aula, mas pode só, somente assistir. E aí, se vocês se sentirem confortáveis, vocês podem voltar, tá bom? Se tiver ok, bora lá! Bom, turma, seguinte, todo o nosso início de aula, turma, a gente realiza um aquecimento, certo? Por enquanto, ó, não vamos utilizar a cruz, tá? O aquecimento, então eu vou deixar a minha cruz aqui do lado, mas a gente já vai usar ela, tá? É o material que a gente vai utilizar na parte principal, que é a cruz funcional, né? Para trabalhar a agilidade. Mas antes, a gente precisa aquecer o nosso corpo, certo? Deixar o nosso corpo preparado aí, esquentar um pouco o nosso corpo também, tá frio, né? Para que vocês não sintam incômodos, nem dores, né? Na hora de realizar as nossas atividades, tá bom? O importante aí é o aquecimento. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, pessoal, é o polichinelo, certo? Polichinelo tradicional, aqui do lado, bate e fecha, certo? E iremos realizar dez repetições, tá bom, turma? Então, todo mundo se posiciona, tá? Todo mundo em pé aí, isso, deixa eu ver. Pessoal, turminha. Aí, legal. Todo mundo posicionado. Vamos começar com dez repetições, hein? Prepara, valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Vamos começando, vamos começando. Espantando o frio, certo? Espantando o frio. Respira fundo. Vamos fazer mais uma, mais dez repetições, tá bom? Então, vamos lá. Prepara, três, dois, um, valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, legal. Esse foi o nosso primeiro exercício, tá bom? Esse foi o nosso primeiro. O nosso segundo exercício é o Corrida no Lugar, né? Corrida no Lugar, levantando a perna, tá? Você lembra? Levantando bem o joelho, tá bom? Lá no alto. E aí, a gente vai fazer dez segundos desse exercício, tá bom? Dez segundinhos. Então, todo mundo se posiciona, respira fundo, prepara. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Bacana. Respira. E afundo. Vou fazer mais uma vez, mais dez segundinhos, tá bom? Então, prepara. Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, bacana. Então, esse foi o nosso segundo exercício, tá bom, turma? Vamos para o terceiro. O terceiro, a gente vai realizar saltitos nas pontas dos pés. Sem apoiar no chão o calcanhar, tá bom? Então, a gente vai ficar saltando, ó, só na pontinha dos pés, beleza? E a gente vai realizar também dez segundinhos, tá bom, turma? Então, prepara. Pontinha do pé já, levanta o calcanhar do chão. Três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. E a fundo. Mais uma vez. Prepara, levanta o pé, pontinha dos pés. Mais dez segundinhos, hein? Prepara, valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, vamos lá, então, para o último exercício do aquecimento, tá? Professor, desculpa ter entrado meio tarde, é porque eu tinha lembrado que eu tinha aula só agora, entendeu? Desculpa. Muito bem, não tem problema. Não se preocupa. Põe o nome completo no chat, né? Lembra de deixar o microfone fechadinho. E aí, se você tiver alguma dúvida, você escreve aí no chat, tá bom? Tá bom. Bom? Beleza. Então, vamos lá, terminado. Para o último exercício do nosso aquecimento, tá bom? É o avanço com rotação lateral. Então, ó, a gente vai ficar aqui com as pernas um do lado da outra. Vai avançar a perna direita lá na frente, vai agachar para baixo, o joelho esquerdo atrás chegar próximo ao chão e rotacionar o tronco alto para a direita e voltar. Então, avança, agacha, gira e volta. Avança, agacha, gira e volta, beleza? A gente vai girar para a direita, tá bom? Vai rotacionar com a direita, porque a gente está avançando a perna à direita. Tô chorando! Depois a gente vai trocar. Depois a gente vai avançar a perna esquerda, vai agachar e vai rotacionar para a esquerda, tá bom? Então, a gente vai fazer para os dois lados. Só que primeiro a gente vai fazer só a perna direita. Então, a gente vai fazer cinco movimentos, tá bom, turma? Cinco movimentos. Então, todo mundo se prepara, posiciona, vamos para a primeira, hein? Valendo, hein? Um, avança, gira e volta. Dois, avança, gira para a direita e volta. Três, sempre voltando para a posição inicial. Quatro, e cinco. Agora, a gente vai fazer mais cinco, avançando a perna esquerda e girando para a esquerda, tá? Então, prepara, mais cinco, valendo, hein? Um, gira e volta. Dois, gira e volta. Três, quatro, e cinco. Aê, legal. Boa, turma. Tá? Então, esse foi o nosso aquecimento. Respira fundo. Já deu aqui, ó. Parece quem está bem no corpo, tá bom? Então, eu vou dar essa pausa agora para vocês tomarem um bolinho de água. Então, se hidratem. E a gente já retorna. Pegar a garrafinha de água. Respira fundo. Respira fundo. Certo? Já me deu até calor aqui. Tirar a blusa. Nossa, eu vou ir no banheiro. Ah, pode ir? Se alguém quiser, pode liberar o microfone agora, tá bom? Agora é um do momento. Pode liberar o microfone. Se alguém quiser falar alguma coisa. Oi. Tudo bem, Arthur? Legal? É a irmã do Arthur. Ah, é? Qual o seu nome? Mariane. Mariane. Ah, que nome bonito. Isso aí. Muito bom. Tá gostando? Sim. Aê. Legal. Muito bom. Muito bom. Então, turminha. Bebam água, certo? Respira em fundo. Lembra, né? Que a água é importante. Para a hidratação. Né? Já deu para espantar o frio, né? Estava bem frio. Agora, já não estou com tanto frio assim. Estão espantando o frio. Certo? Isso quer dizer... Isso quer dizer... Isso quer dizer que o nosso corpo aqueceu bem, tá? Ele aqueceu bem. Tá bom? Maria, sem problema. Faz aí do jeito que você conseguir, tá bom? O que você conseguir fazer, você faz, tá bom? E aí, sim, você não acorda, seu irmão. Bom. Pessoal. Pronto. A gente fez o aquecimento. Agora, a gente vai começar, realmente, os nossos exercícios de agilidade na nossa cruz funcional. Então, se vocês puderem... Quem puder deixar a câmera aberta, deixa a câmera aberta, tá bom? Deixar todo mundo aí a câmera aberta. Quem consiga deixar aberta, pra gente fazer os exercícios juntos, tá bom? E, porque agora, eu vou montar de novo a cruz funcional. Lembra que eu estou usando dois panos, né? Então, eu vou colocar um aqui. Vou abaixar um pouquinho também. Deixa eu botar. E coloco o outro cruzado. Certo? Vou abaixar um pouquinho pra vocês conseguirem enxergar. Beleza? Então, esse é... É o formato que a gente tem que deixar aí com a nossa cruz funcional. Certo? Então, tem que ter quatro quadrados, tá? Um quadrado embaixo. Dois quadrados embaixo, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo. E dois quadrados em cima. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Certo? Primeiro exercício, e o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai entrar no quadrado embaixo, tá? O lado direito de vocês. Certo? Feito. E vamos ficar com um pé só. Bom? Aí, a gente vai saltar com esse pé, com a perna direita, em todos os quadrados. E vou fazer de volta. Fazer o movimento de volta. Então, a gente vai pra frente, pro lado, pra trás. Aí, a gente vai voltar tudo de novo. Pra frente, pro lado, pra trás. Certo? Quando a gente fizer toda essa volta, de ir e voltar, a gente vai ter realizado uma repetição. Certo? Então, pra frente, pro lado, pra trás. Pra frente, pro lado, pra trás. Voltou. Uma vez. Aí, a gente vai fazer cinco vezes, tá? Cinco repetições, só com a perna direita. Tá bom? E aí, depois, a gente vai trocar e fazer com a perna esquerda. Então, quando a gente for fazer com a perna esquerda, a gente vai ir pro lado esquerdo, embaixo. Fica aí um pé só, né? A perna esquerda. E vai avançando, né? Frente, lado, trás. Frente, lado, trás. E volta. E vai fazer mais cinco repetições também com a perna esquerda. Tá bom? Tá bom? Mas, pra iniciar, vamos começar com a perna direita. Então, todo mundo com o pé dentro desse quadrado aí, ó. Certo? Dentro da... Embaixo, do lado direito. E vamos fazer ir e voltar cinco vezes. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Prepara. Primeiro, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Legal. Fizemos a perna direita. Certo? Agora, a gente vai fazer com a perna esquerda. Tá bom? Então, a gente vai ir e voltar com a perna esquerda agora. Tá bom? Do lado esquerdo, começando embaixo, tá? Então, mais cinco e de voltas. Prepara, pessoal. Perna esquerda só. Valendo, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Legal. Certo? Então, a gente fez o primeiro exercício, tá? Pessoal, se vocês desmontarem aí, chutar, cruz, né? Ou meio que desmontar. Termina o exercício e depois vocês arrumam, tá? Então, aí vai. Manda de novo. Bom, esse foi o primeiro exercício, tá bom, turma? Agora, a gente vai fazer o segundo, que é o quê? Tem os dois quadrados embaixo, né? O do lado direito e o do lado esquerdo. A gente vai ficar saltando com a perna direita, tá? Nos dois quadrados, tá? Quadrado da esquerda e quadrado da direita. Não vai ficar aqui, ó. Saltando de um lado pro outro, beleza? Quando eu contar um, nós iremos saltar um pé em cada quadrado do de cima, tá? E cair na postura de defesa. Certo? E aí, voltam e continuam fazendo os saltos laterais dos quadrados de baixo. Aí, quando eu falar dois, caem os dois quadrados na frente. Com a perna, caem os dois quadrados da frente com as duas pernas, né? A perna direita e a perna esquerda no quadrado da esquerda. Oi? Você pode repetir que pra mim você tava com a tela preta? Posso, ó. Nós vamos saltar embaixo, no quadrado de baixo, certo? Com a perna direita, nos dois quadrados, tá? Então, vai ficar saltando lateral nos dois quadrados de baixo só com a perna direita. Quando eu contar um, a gente vai saltar e cair com o pé em cada quadrado na frente, né? O pé direito no quadrado da direita, o pé esquerdo no quadrado da esquerda e cair na postura de defesa. Certo? Certo? Certo. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pra primeira, hein? Vamos saltando aí lateral, hein? Um lado pro outro. Um. E aí pode parar, respira e volta embaixo, hein? Dois. Três. Pronto, eu não consigo fazer isso porque a minha perna dói muito. Não, a gente tá trabalhando bastante a musculatura da perna, tá? Faz o que você conseguir, tá bom? Se você não conseguir, não precisa fazer. Além. Quatro. Isso. E a última. Cinco. Aí. Legal. Fez perna direita. Agora a gente vai fazer perna esquerda. Bom? Saltando lateral, perna esquerda e caindo na postura de defesa lá na frente, tá? Então, prepara. Valendo, hein? Perna esquerda só, hein? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Boa. Respira. Certo? Respira um pouquinho. Arruma de novo a frente de vocês. Certo? Certo? Muito bom. Como que tá conseguindo aí, pessoal? Vamos ver. Vejo oito a dois. Mas eu acho que eu só consegui. Eu consegui. Boa. Legal. Isso aí, pessoal. Respira fundo, certo? E a gente vai fazer mais um. Só que é o seguinte. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Certo? E é o seguinte. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Mais uma vez. Tá? Só que agora, quando a gente for saltar pros dois da frente, a gente vai estar aqui saltando de um lado pro outro. Tá bom? Quando a gente for saltar pra frente, nós devemos fazer um salto cento e oitenta e cair de costas. Tá? A gente vai ficar saltando embaixo, de um lado pro outro. E aí, quando eu contar, salta caindo na postura de defesa, fazendo um salto, um giro cento e oitenta. Tá bom? E caindo nos quadrados da frente. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Carna direita. Aí eu dou uma pausa depois também pra vocês tomarem uma rodinha dada. Tá? Prepara. Valendo, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Dois. E a última com a perna direita, hein? Cinco. So. Boa. respira. Vou fazer com a perna esquerda agora. Prepara. Valendo, hein? Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Dois. A última. Cinco. Aí. Legal. Respira. Respira. Respira fundo. Pode tomar uma golinha de água. Pode liberar o microfone, se quiser. Oi, professor. Oi. É a irmã da Arthur. É. Eu. Eu. Conseguiu fazer? Eu consegui. Mas. É muito difícil. Ah, muito bom. É. Vai ser legal todo dia. Ah, legal. É um trabalho de agilidade. O frio foi embora, né, pessoal? Oi, professor. Minha gatinha. O frio foi... Ah, o frio foi embora, né? Quem aí tá com frio aí? Aqui, professor. Minha gatinha. Tô até, ó. Suando já. Gosto no meu colo. Aqui é minha gatinha. Ah, legal. Bonita. Bonita. Então, pessoal. Respira. Certo? Respira fundo. Aqui é uma gatinha, ó. Volta a porta. Aí, ó. A Fernanda também. Que legal. Bom, pessoal. Respira fundo. Certo. Tá junto com o frio? Vamos. Tira fundo. Só uma gole de água. Bebe um pouquinho. Pra gente continuar com os nossos exercícios, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nesse momento, nós iremos utilizar o balde, a bolinha de meia, certo? O balde, a bolinha de meia e também a gente vai continuar utilizando a cruz funcional, certo? A gente vai continuar utilizando a cruz funcional. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai realizar, certo? Professor, eu tenho uma pergunta. Oi? Não. Se não tiver balde, pode usar bacia? Pode, pode. Pode ser qualquer coisa que simule um balde, pode ser um balde, pode ser uma bacia, pode ser o cesto de roupa suja, pode ser o cestinho de lixinho do banheiro, pode ser uma panela, pode ser qualquer outro objeto. Certo? Sem problema, Vitória. Fica tranquila aí em relação à Júlia, tá bom? Obrigado aí por nos informar. Espero que ela seja tudo bem, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, deixa eu ajustar aqui. Agora é o momento que todo mundo fecha o microfone novamente. Fecha o microfone novamente. O balde, ó. Vou deixar o meu balde aqui no chão, certo? Vou colocar só uma almofadinha aqui. Beleza. O exercício vai ser o seguinte, turma. A gente vai segurar a bolinha de meia na mão. E na cruz funcional, nós iremos realizar um put to work, trabalho de put to work, tá? A gente vai começar com os pés embaixo e vai fazer nos quadrados. A perna direita sempre vai pisar nos quadrados da direita. E a perna esquerda sempre vai pisar nos quadrados da esquerda. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Frente, frente, trás, trás. Frente, frente, trás, trás. Frente, frente, trás, trás. Só que a gente vai fazer bem rápido, tá? Ó, frente, frente, trás, trás. Frente, frente, trás, trás. Frente, frente, trás, trás. Aí, eu vou falar uma direção, tá? Se eu falar direita, a gente vai saltar com os dois pés para a direita e arremessar no balde. Se eu falar esquerda, a gente vai saltar para a esquerda e vai arremessar no balde. Se eu falar para a frente, vamos saltar com os dois pés para a frente e arremessar no balde, tá bom? Então, esse vai ser o nosso exercício, a nossa atividade de agora. Fazer o footwork aqui na pista funcional. E aí, eu vou falar os comandos, né? Direita, esquerda ou frente. Vamos saltar e realizar o arremesso. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo com a banhinha aí na mão. Prepara dentro aí da cruz embaixo. Vamos começar com o footwork, hein? Agilidade. O mais rápido que vocês conseguirem realizar, tá bom? O mais rápido que vocês conseguirem fazer. Então, prepara. Valendo, hein? Footwork. Frente, trás, trás, hein? Frente, frente, trás, trás, certo? Esquerda. E arremessa. Boa. E volta para a cruz. E continua, hein? Esquerda. Aí. Footwork, footwork. Direita. Pegou a bolinha. Voltou, hein? Footwork. Vai. Frente. Vou colocar aqui. Não, eu bati só. Vamos lá, hein? Footwork, footwork. Esquerda. Footwork. Footwork. Frente. Isso. Bora, bora, bora. Minha. Direita. 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 Mais duas, hein? Mais duas, hein? Frente. E a última. E a última. Esquerda. Aí. Respira. Certo? Respira fundo. Respira fundo, tá bom? A gente vai realizar mais uma vez. Então, respira. Certo? Deu para esquentar bastante. Frio embora. Tá bom? Então, respira fundo. Respira fundo. Repara. Mais uma, hein? Então, vai. Começou, hein? Firminha. Esquerda. Um. Direita. Dois. Bora. Frente. Três. Três. Quatro. Bora, 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 bora. Muito bom. Esquerda. Três. Três. Cinco. Frente. Três. Bora, bora, bora. Tá acabando, tá acabando. Sete. Esquerda. Mais uma. Mais uma. Direita. Aí. Muito bom. Respira. Boa, turma. Boa, boa, boa. Muito bom. Tá bom? Respira aí. Arruma. Aí. A coisa de vocês. Isso aí. E agora a gente vai para o último exercício, tá bom, pessoal? Nosso último exercício. Então, prestem bem atenção. Nós vamos ficar do lado de fora, do lado direito da cruz funcional, certo? Lado, bem na lateral aí da cruz. E aí vocês vão ver que tem o quadrado de cima e o quadrado de baixo, tá? E aí a gente vai fazer um trabalho de footwork, só que esse footwork agora é lateral. Então, a gente vai colocar somente a gente vai colocar somente a perna esquerda dentro dos quadrados. Então, a gente vai colocar esquerda frente e esquerda embaixo, tá? E a gente vai fazer esse footwork aqui, ó. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Nos quadrados, uma vez em cima e uma vez embaixo. Entrando com a perna esquerda somente, tá bom? A gente vai fazer dez segundinhos, tá? Então, vamos lá. Prepara. Três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Vamos trocar de lado. E fazer agora aqui, do lado esquerdo da cruz, com a perna direita entrando embaixo e em cima, tá? Mais dez segundinhos. Prepara. Três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valeu. Respira. Agora, a gente vai utilizar a bolinha de meia e vamos tapear a bolinha, tá? Vamos tapear a bolinha. E fazer a mesma coisa... Opa! Aqui. E fazer a mesma coisa, né? Frente e trás com a mão direita, tá bom? Bom, então, ó, a gente vai estar tapeando aqui com a mão direita e a perna esquerda vai entrar e vai sair, certo? Mesma coisa. Então, prepara. Três. Tapeando aqui, ó. Joga e segura. Joga e segura. Joga e segura. Bom? Três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Troca de lado. A última. Prepara. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valeu. Legal. Boa, turma. Respira. Toma um golinho de água, tá bom? E a gente já volta pra encerrar, tá? Então, água aí, pessoal. Ó. Ó. Professor? Professor? Oi, mãe. Oxe, isso. Suiu. Bom. Vamos lá, então, turma. Pra gente fazer o nosso desafio. Certo? Vamos lá encerrar o nosso desafio. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. É. Então, vamos lá. Pessoal. O lado direito, tá? Embaixo, ó. O dois quadrados do lado direito, tem um embaixo, tem um em cima. Eles vão ser os números ímpares, tá? Então, embaixo, esquerdo ímpar. E em cima, direito ímpar. Tá? E do outro lado, do lado esquerdo, embaixo e em cima, vai ser par. Tá? Então, os dois do lado direito ímpar, e os dois do lado esquerdo par. Tá? Eu vou fazer uma conta bem simples pra vocês. E aí, vocês vão ter que saltar. Por exemplo, se eu fizer dois mais um, né? É três, né? Então, aí vocês vão ter que saltar com um pé em cada quadrado, que é os ímpares. Tá? Se eu falar, se o resultado for par, eles vão saltar nos dois, um pé em cada quadrado, nos que forem par. Quando vocês saltarem, vocês vão saltar de novo pra frente, ó. Pra virar de frente. E vão realizar o arremesso no balde. Tá? Nós iremos realizar dez arremessos, tá? Desses dez arremessos, o objetivo é acertar três no balde. Tá bom? O objetivo é acertar três. Tá? Então, eu vou começar simples, tá? Aí, só falando dos números. Se for par, toca com os dois pés. Os pares, vira de novo de frente e arremessa. Se for ímpar, os dois é ímpar, um pé em cada um. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Prepara. Primeiro arremesso, hein? Sete. E arremessa. E a primeira. Quatorze. Dois. Voltou, voltou. Sete. E arremessa o arremesso. Vinte e dois. Agora vai começando, hein? Vai começando, hein? Cinco mais seis. Cinco mais seis. Mais cinco avessos, hein? Sete mais quatro. Dois vezes três. Tão caprichando aí, hein? Tem que acertar três. Foram sete. Mais três. Então, ó, seis vezes cinco. Mais duas. Sete vezes três. A última. Sete. Dez menos dez. Aí. Boa. Legal. Bom, turma. Liberam. Pode liberar o microfone ou escreve no chat. Vocês fizeram dez arremessos. Vocês fizeram dez arremessos. Eu quero saber quantas vocês acertaram. O objetivo era acertar pelo menos três, hein? Então, coloca aí. Ah, acertei todas. Boa, Maria. Maria Eduarda acertou todas. Boa. Vamos ver. Quem mais? Quem mais? Escreve aí no chat. Vamos ver. Fernanda Araújo acertou todas. Vitória acertou cinco. Boa, Vitória. Certo, Vitória. Acertou cinco. Acertou metade. Fernanda, acertei oito. Errei as duas últimas. Ana Luíza cinco. Muito bom. Eu não acertei porque meu balde anda. Não tem problema, ó. Às vezes, pessoal, se a bolinha bater dentro do balde e sair, a gente considera como certo, tá bom? Porque, às vezes, a bolinha é um pouco mais leve, aí ela bate no balde e ela sai, tá? Então, vamos considerar que foi sexta, tá bom? Se ela bater dentro do balde e for certinho dentro do balde e espirrar pra fora, vai valer como sexta, certo? Mas, legal, pessoal. Muito bom. Eu acertei cinco. Bacana, turma. Então, turminha, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Pra gente encerrar, minha bola é gigante, não entrou. Pode utilizar, Matheus, bolinha de papel, tá? Pra facilitar, tá bom? Aí você usa uma bolinha de papel ou uma bolinha de jornal, tá bom? Que aí vai facilitar pra você, vai ficar mais fácil pra você arremessar, ao invés de usar uma bola grande, tá? Então, pessoal, vamos fazer o nosso alongamento, certo? Pra gente encerrar a nossa aula de hoje, tá? Então, a cruz funcional, vocês podem tirar daí se vocês quiserem, tá? Não precisa mais ficar aqui. A gente não vai utilizar mais a cruz, tá? Deixa ele lá. Tá bom? E vamos no seguinte. Primeiro, cruza o braço esquerdo, puxa com o direito aqui na frente. Dez segundos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seu cor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Mão nas costas, ó. Puxa direito o cotovelo pra baixo, ó. Mão esquerda na costa. Mão direita, puxa o cotovelo pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seu cor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Tá? E... Legal. Vamos aqui, ó, pessoal. As duas mãos na parede. Uma perna, perna direita à frente, perna esquerda atrás, sem tirar o pé do chão. Deixar todo o pé apoiado. E vamos empurrar essa parede, tá? Vamos alongar a panturrilha. Então, ó, vamos fazer força aí pra empurrar a parede e derrubar a parede. Bom, dez segundinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a última, ó, mão direita, pé direito, puxa ele lá pra trás, alongar aqui. Padrilha. Um, dois, três. Seis, sete, oito, nove, dez. Ah, gente. Legal, pessoal. Boa, turma. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, turminha, pra gente encerrar, quero agradecer cada um de vocês. Então, ó, se preparem aí que eu vou agradecer. Quero agradecer ao Felipe, Fernanda Paulon, Lucas Maciel, Heitor Miguel, Johnny Júnior, Prieto Tozini, Vitória Jesus, André Rodrigues, Lavínia Gabriele, Ana Luísa, Gabriel Morales, João Frois, Luiz Felipe, Matheus Quente, Pedro Henrique Muller, Pedro Henrique Silva, Arthur Rocha, Fernanda Arantes, Maria Eduarda Barros. Arthur Marques Santos, certo? Quero agradecer a vocês. Se eu não falei o nome de vocês, é porque vocês esqueceram de colocar o nome no chat. Então, não se esqueçam sempre que vocês entrarem no chat. Mas eu botei meu nome no chat. Colocarem o nomezinho, certo? Professor. Eu falei o seu nome, Arthur. Ô, professor. Oi. Olha a minha tartaruguinha de estimação, que bonitinha. Olha o tamanho dela. Olha. Ó, que legal. Bacana, bonitinho, pequenininho mesmo. Bom, turma. Ela tá borrada. Então, turma, seguinte. Coloquem uma nota aí, então, no chat. Eu já vi que alguns de vocês já colocaram. Uma nota de 1 a 10, certo? Sendo que 10 vocês gostaram bastante. E outros de vocês não gostaram. Então, põe uma nota aí. Uma nota de 1 a 10 no chat. Bom? Turminha, agradeço a todos vocês. Agradeço a presença de vocês. Ariane, muito obrigado. Tenho certeza que também ela ficou feliz aí de ver vocês executando. Foi muito bacana. Então, turminha, a gente se encontra quarta-feira novamente. Tá bom? Então, fiquem todo mundo bem. E até lá. Tchau, turminha. Tchau, gente. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau. Tchau.